Fala galera da Rugro News, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo. Eu, Júlio Miguel, vou estar falando um pouquinho aqui de alguns assuntos, principalmente essa situação que o Flamengo se encontra com o atual presidente, o senhor Eduardo Bandeira de Mello, que continua fazendo a sua campanha política de venda e poupa, dando de costas para o clube, e começam a surgir alguns assuntos de sua gestão ao longo da gestão, a Patrícia Amorim também falando que ela nunca enganou a torcida do Flamengo, como ele, e muita gente querendo aparecer, claro, o Eduardo Bandeira de Mello mereceu todas essas críticas, merece todas essas críticas, principalmente por esse ano de 2018, porém muita gente agora vai querer falar, vai querer aparecer, a Patrícia Amorim é uma das que se manifestaram, contra, ou na verdade se manifestaram a respeito do atual presidente do clube, só que ela também tinha que ficar um pouco calada, porque fez uma gestão péssima, horrorosa, levou o Flamengo ao caos financeiro, com irresponsabilidades em contratações, administrativas, todos sabem que a maioria dos sócios sabem que quem mandava no clube na verdade era seu esposo, enfim, isso aí são outros 500, mas houve uma declaração muito forte do Reinaldo Rueda, eu sempre tive essa percepção, hoje, segundo o Reinaldo Rueda, o contrato que ele assinou com a Federação de Futebol do Chile, com a Seleção Chilena, foi assinado na sala da presidência do Flamengo, que antes de ele acertar com a Seleção Chilena, ele quis conversar com o Eduardo Bandeira de Mello, ele estava de férias, né, aí já o erro de planejamento, é claro, o Reinaldo Rueda também tem a sua parcela de culpa, porém, o Eduardo Bandeira de Mello e o Reinaldo, o Rodrigo Caetano, perdão, não fizeram a mínima questão, a mínima vontade de permanecer o trabalho de Reinaldo Rueda, a gente queria e gostaria de saber o porquê, é claro que o Reinaldo Rueda deve ter planejado algum tipo de aumento, ou então apresentado alguns valores da Seleção Chilena, a gente até acredita que sejam valores altos em que o Flamengo poderia pagar, só que acho que ficou cômodo, né, muito cômodo pro grande Rodrigo Caetano, que trouxe, né, todos sabiam que ele tinha interesse em trazer o seu amigo da sua patota, né, o Carpejane, pra diretor técnico, né, e ali, com a saída do Reinaldo Rueda, ficou bem claro, e só depois disso, o Carpejane assumiria o comando técnico direto, realmente, como treinador da equipe, tanto que na sua apresentação ele disse que estava técnico, né, mas que ele queria ser coordenador, pra você ver o nível de amadorismo e planejamento horrendo que o Flamengo teve em 2018, né, onde as suas panelas existem de cima pra baixo, né, onde o nosso presidente, que não sabe absolutamente nada de futebol, ele também comandava a pasta da vice-presidência, né, e o Flamengo fez um planejamento horrível pra 2018, né, com um técnico em que a diretoria não tinha a certeza se era o melhor nome, né, não foi feito um esforço pra ser mantido o treinador, que independentemente, nós estamos cansados de chegar e não ganhar, né, de cobrar que o investimento consiga começar a conquistar títulos, porém, um treinador que chegou, mudou pelo menos a cara da atitude do time, por um bom tempo deixou de ser banana, né, conseguiu alguns bons resultados, muitos resultados não vêm por falhas individuais, como o do Muralha, nós perdemos uma Copa do Brasil por falta de planejamento da diretoria, o Reinaldo Rueda pegou o bonde andando, né, e provavelmente se ele tivesse esse ano no Flamengo, não seria a certeza de título, mas acho que de postura, né, o Flamengo nunca treinou tanto, tanto em tempo integral como parte física, psicológica, no fim de 2017, o time conseguiu chegar a final da Copa do Brasil, a final da sua americana, né, e esse trabalho foi interrompido, claro, o Reinaldo Rueda, como eu falei, tem uma parcelazinha de culpa, óbvio, mas ele viu que com pessoas sérias no Flamengo, que a gente suponhava que era séria, não teria como, né, por isso, é, a chamada do vídeo é encantador de serpentes, seu bandeira de melo realmente está mostrando a sua verdadeira face em acionar o clube na justiça por uma cor de chapa, né, acionar o clube no qual ele é o presidente, né, sofrendo algumas investigações, sinceramente eu já me incomodo em ver qual é o real e qual a real situação do clube para 2019, é, a pesquisa feita via Twitter, eu esqueci o nome agora da pesquisa, é, sobre a presidência do clube, o, 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 o Ronaldo, o Ronaldo não, o, o Ricardo Lomba perde pro Landim, né, perde, perde bastante, uma pontuação, uma diferença até considerável, né, e a porcentagem de indecisos é muito alta, em torno de 17, 18%, mas mesmo assim, a diferença do Landim pro Lomba é altíssima, então, como eu falei sobre a menção da chamada do vídeo do encantador de serpentes, é isso, né, a gente também começa a ter a real situação e saber as verdadeiras verdades, desculpa a redundância, é, sobre a situação do Flamengo, né, é, demissão do Caetano, né, a sua patota toda sempre, é, quando tocam nela, né, o Bandeira de Melo fica extremamente revoltado, foi assim, quando o Caetano foi embora, o próprio Carpegiani, né, sempre olhando, é, os jogos, quando tem confronto, vai lá, dá um abraço, diz que sente falta, então hoje o Flamengo é isso, o Flamengo é um clube paternalista, é um clube sem cobrança, é um clube de passar a mão na cabeça, né, e em relação ao encantador de serpentes, é isso. Tem outras notícias, né, a situação do jogo Flamengo e Corinthians, que seria numa quinta-feira, adiaram o jogo para a sexta, né, devido às eleições, né, e estranhamente o julgamento do Gustavo Coejar, sobre o suposto pisão que ele deu no jogador do Atlético Paranaense, né, pela última rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, vai ser sexta-feira de manhã, né, isso mostra o quanto o Flamengo tem que estar de olho aberto com a CBF, que é uma outra instituição corrupta, é uma vergonha, né, e é muito estranho, no vésper de um jogo importante o Flamengo ter provavelmente um jogador suspenso, a gente torce, né, que o jurídico faça uma boa defesa e o Flamengo não seja penalizado com a suspensão do Gustavo Coejar e do lateral esquerdo René, né, e lembrando, a gente acha e possivelmente não teve um agravante, o Trauque saiu reclamando de dores musculares na final do jogo contra o Bahia na Fonte Nova, né, tanto que o René entrou no fim do jogo, fez até um bom cruzamento com o Ilharão, perdeu um gol de frente, né, de cabeça, e se o Flamengo realmente tiver um tráuque lesionado e o René também sentindo, fica um pouco difícil, nós iríamos com o Michael, né, da base, mas, ou então, a entrada do Rodinei com o Pará fazendo o lado esquerdo, também é uma possibilidade, mas é muito estranho, o Flamengo tem um julgamento de dois atletas, em véspera de um Corinthians e Flamengo, onde equipes paulistas estão na liderança da competição, né, Palmeiras em primeiro, São Paulo em terceiro, e depois dizem que ficam preocupados, né, principalmente a parte diretiva do São Paulo, que só tem Carioca apitando o jogo no São Paulo, né, se for numerar quantos jogos de paulistas, foram, quantos jogos do Flamengo paulistas apitaram, né, o número é muito maior. Então é isso, em relação ao Bandeira, houve essa sonora da Patrícia Amorim, que aí fazendo advogado diabo, ela também não tem que falar muita coisa não, mas o Bandeira procurou, no momento em que todo mundo agora vai aproveitar para bater nele, com razão, né, surgem várias notícias nos bastidores, né, várias informações, e o Encantador de Serpentes levou a gente, durante seis anos, num projeto inicial que não era dele, era do Valinho e do BAP, onde ele teve competência para administrar nos três primeiros anos, foi reeleito e depois houve uma sucessão de erros e fez o Flamengo como jardim de infância, a casa da mãe Joana e o playground com seus amigos. Não levou o Flamengo como clube a sério e é isso, o Encantador de Serpentes, provavelmente, deva sair ele e toda a situação do clube no fim das eleições da presidência do Flamengo, tá? Em relação ao Gustavo Coejá e o René, nós já passamos também, né, é muito estranho esse julgamento, mas acontecerá por volta de 10h30, 11h da manhã, de sexta-feira, essa semana já, o jogo do Flamengo também é na sexta contra o Corinthians devido às eleições. Outra situação muito importante que é bom falar, o Flamengo tinha feito um contato inicial sobre uma possível renovação do Diego Ribas e ficou um pouco estagnado devido à eliminação na Copa do Brasil, à troca de direção técnica do clube, né, o treinador, embora todos saibam que o Dorival só ficará por esses 11 jogos, eram 12, agora 11 jogos restantes, por esses três meses, né, embora o também, ainda presidente, meio sem noção do clube Eduardo Bandeira de Mello, diz que provavelmente se o Dorival conseguiu o êxito de ser campeão brasileiro, não vê o porquê e por qual motivo não ser mantido no cargo. Só que eu tenho que lembrar que pra isso, o Flamengo tem que ser campeão brasileiro e a situação ser mantida na presidência, no caso, o Ricardo Lomba. Esse, o mesmo Lomba, diz que o Eduardo Bandeira de Mello não vai ter nenhuma influência, nenhum cargo em sua gestão, ou seja, eles mesmos não se entendem e acho que o Eduardo Bandeira de Mello é um pouco sem noção, né, como é que ele vai manter um treinador se ele não vai ser mais presidente, não terá cargo caso a situação vença, né, e não houve nem a eleição no clube, sendo que o Lomba não é o favorito pra ser mantida a chapa azul no triênio rubro-negro. E em relação ao Diego Rivas, voltando ao assunto, deu uma estagnada, né, agora alguns outros meios de notícia esportiva, principalmente a imprensa Marmão de São Paulo, né, já colocam como uma crise, como se o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube, tentando tirar um pouco o foco do Flamengo, né, a gente sabe a importância do Diego, muitos criticam, né, e talvez ele, na mão de um comandante, ele possa render mais, eu, sinceramente, renovaria com o Diego, talvez não num contrato tão longo, mas é um jogador importante, né, lembrando que tem mercado no futebol nacional, a gente acredita que ele possa renovar o contrato e, obviamente, ficou estagnado por essa situação do clube, né. Mas outros veículos dizem que já foi dado início à conversa, alguma coisa já está bem adiantada, e justamente por ter a eleição presidencial, ainda não foi acertado nada mais concreto, até pra não ficar um negócio antiético, né, caso a situação perca pra oposição. Então, galera, é mais ou menos isso, muitos também já estão falando, né, inclusive alguns twitters, né, twitters vinculados à conta do Internacional, que o Renato Gaúcho tem um pré-contrato com o Flamengo, galera, não tem nada disso, né, e é óbvio que o Renato Gaúcho interessa ao Flamengo 2019, até porque o Flamengo tem hoje um treinador que, sabidamente, teoricamente, e a priori, vai ficar até o fim do ano, e o Renato Gaúcho é um sonho, ele mesmo diz que já sonhou e quer, e tem o sonho de dirigir o Flamengo, então é muito óbvio você torcer pro Internacional, o Grêmio tem um jogo hoje de Libertadores, falar, tentar arrumar um kizumba, falar que o Renato já tem pré-contrato, não tem pré-contrato de nada ainda, é só um desejo, é óbvio, acho que das ambas diretorias que possam vir a ser presidenciáveis, né, no Flamengo, tem o interesse em ter o Renato Gaúcho, até porque ele é um bom treinador, é o top campeão da Libertadores, e está, possivelmente, numa outra semifinal, então é um ótimo nome, vem ganhando títulos todos os anos, e um treinador desse, diz que o sonho dele é treinar o Flamengo, provavelmente ainda não deva continuar no Grêmio 2019, é óbvio que o nome dele vai ser vinculado ao clube, mas não tem nada de pré-contrato, o resto é a história da calochinha, né, e a gente tem que ter um pouco mais de consciência antes de dar essas notícias, é claro que pode ter algum tipo de conversa, mas pré-contrato, isso aí não existe, tá galera? Então é mais ou menos isso, as notícias de hoje, né, conforme for tendo mais notícias, os bastidores do Flamengo é sempre nesse ritmo, está sempre fervendo, pegando fogo, a gente vai formando mais de vocês aqui no Rubro News, tá ok galera? Então, um forte abraço, para quem estiver assistindo agora, uma boa tarde, quem não puder estar assistindo agora, boa noite, bom dia, fiquem à vontade, o importante é vocês estarem aqui comigo. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, para vocês receberem vídeos como esse, com várias informações do clube, e quando também tiver lives, vocês forem notificados via e-mail pelo YouTube. Tá ok galera? Forte abraço, muito obrigado pela paciência, pela audiência, fiquem com Deus, saudações. Legenda por Sônia Ruberti